Fala rapaziada, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal aí, entramos no acho que sexto dia de expedição, estamos aqui na cidade de Praia Grande, estado de Santa Catarina, hoje faremos a Serra do Faxinal, que é uma serra de estrada de terra, de acordo a informação dos amigos e dos locais, e depois vamos descer e fazer a Rota do Sol e vamos começar a retornar hoje, sentido Florianópolis, que é o destino de hoje, dá cerca de 460 quilômetros de onde nós estamos aqui, vou dar uma vista geral para vocês aqui de onde nós estamos, na cidade de Praia Grande, estamos do lado da divisa com o Rio Grande do Sul, então vamos entrar no Rio Grande do Sul, fazer as serras e retornar para Santa Catarina, esse é o nosso nosso chalézinho, ficou R$ 55,00 por pessoa, começamos o dia bem, olha que beleza, a moto do Léo não quer pegar, então vamos fazer uma transferência de carga para ele né, tem que parar mais perto, senão o cabo não chega, como o banco da Tenerê tem que soltar dois parafusos, eu já deixei os cabos presos na bateria lá, olha o pezinho, prevendo que ia precisar transferir carga novamente né, pode dar partida destino inicial Cambará do Sul, já no Rio Grande do Sul É isso aí, vamos subir na terra É aqui e a pedra solta hein, olha a Tenerêzinha abusando da 500, olha a Tenerêzinha aqui ela vai embora, mas na pista ela fica para trás Música 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 aqui são os trechos mais lentos da serra ou seja, boa parte deles é terra não é asfalto o asfalto é os trechos em azul os trechos mais rápidos atenção no acidente aqui galera tudo sob controle pessoal, todo mundo inteiro graças a Deus nenhum problema com as motos foi apenas um susto na verdade eu olhei essa paisagem aqui e fui parar pra gente tirar foto e o Léo também estava olhando a paisagem como a gente estava muito perto um do outro quando eu dei uma diminuída e ele retornou a visão pra pista já estava muito em cima então ele encostou na minha traseira e o Lucas na traseira do Léo foi um trenzinho foi um trenzinho e os dois caíram eu quase caí nesse precipício aqui mas deu pra segurar que sirva de atenção pra todos nós não interter muito com a paisagem esquecer da pista está aí o Léo o Léo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 do Sul, no Rio Grande do Sul Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like, se não gostou pode dar o dislike aí e comenta alguma coisa no final do vídeo aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, isso me ajuda bastante e não esqueça de ativar o sininho das notificações, beleza? Próxima serra agora Serra da Rota do Sol